E aí galera, beleza? Quem está acompanhando o canal, hoje vou botar um vídeo muito top, pelo menos para mim é top, é um vídeo de ataque para cães, ataque lançado e hoje vai estar aqui de novo o Wether, aquele rapaz com quem eu aprendi a adestrar há 20 anos atrás e hoje eu estou trazendo um cara muito especial para o canal, ele é venezuelano, esse rapaz que está no canal hoje, ele era um dos seguranças do exército de Maduro, ele é lá da Venezuela e ele tem um nível muito alto de adestramento de cão, eles faziam pulo de avião de paraquedas com cão, natação com cão, tudo que é nível hard, hard para trabalho de guarda, carro forte, tudo mais lá na Venezuela. E hoje ele está aqui no meu canal, estou trazendo um cara muito especial para vocês verem o meu trabalho e ver o trabalho deles, como é que eles trabalham lá. Então, aqueles que desacreditaram o canal, não sabem o que estão perdendo. Muita coisa boa vai vir no canal nessa parte de adestramento e muita coisa você vai aprender olhando, pode ter certeza que você vai aprender olhando. Presta atenção nesse vídeo de hoje, é a minha aula de ataque com o meu amigo venezuelano e com o professor Weger, com quem eu aprendi há 20 anos atrás a adestrar cão. E como eu falei, estou sempre tentando evoluir, sempre tentando fazer coisa nova para o canal, e eu mesmo tento me especializar em adestramento, mas do meu jeito com as minhas técnicas. Abraço a todos aí, curte o canal. Fui! 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 o 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 Vai lá mão! Vai lá mão! Não, não! 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 Eu mando! Eu juro! Tuveu o nível, Aniel! Aniel! Subiu, subiu o nível! Subiu demais! Ele é assim, ó! É um estupim! Fogo demais! Tá bom, tá bom! Daniel, não o lança! Mantém-lo ali! Que quando eu... Eu não mando! Eu não mando! Eu não mando! Eu não mando! Não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Você viu aqui a hora que o WZ nos viu e o Aniel falou, não, 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 não deu! A gente parou o treino com o Kim! Por isso que vocês têm que prestar muita atenção no que a gente faz no YouTube, porque tem coisas que vocês não podem se espelhar. O que aconteceu ali quando a gente parou o treino? Você viu que eu parei o treino ali. O King subiu muito o giro. O cão se passou do giro. Tivemos que abortar o treino. O King pega uma, duas mangas e já... Ele sobe o giro muito alto. Ele tem que focar o ataque no canalizador. E ele focou em mim. Ele quis me avançar. Mas por quê? Porque aqui em casa eu não tenho alguém para vir provocar os cães para mim. E eu tenho que botar a manga e provocar os meus cães. E isso é errado no adestramento. Muito errado. Só que o King já está com oito anos. O King já está se aposentando. Ele vai ficar aqui só porque está na minha casa. Até então eu vou pegar um outro cão para mim para começar um novo adestramento. Então vai vir vídeos muito top evoluindo o cão passo a passo. Então para você ver, preste atenção nesse vídeo que vai vir agora aí. Tive que abortar o treino do King porque ele subiu de giro. Agora vamos fazer o treino com o cão do venezuelano. Esse cão é altamente treinado. dois anos de treinamento para o exército que eles usavam lá na Venezuela. Presta atenção no vídeo de configuração de ataque para cão lançado. So, comenta matérias individual. Beleza, tem que des fooled. Sooo,kano. Alemanhas. Então, comenta. Então... depois... Então... INT goes no. Então... Physical sini. Você tiver hum cometido um teco de lversion nele. Emberranda. Coaa. Punto. 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 Stop. Lash. Push. Lash. Quieto. Muita diferença. Muito bem. Posso passar? É. Mais uma. E de frente, Daniel. Quando ele forte pegar, tu cai de frente. Assim, ó. E joga a manga, joga a manga na frente. Sai do outro lado de quatro, ele vai lutar. Você já vê o outro lado. Ela falou que não foi o outro lado de frente. É o outro lado de frente. É o outro lado de frente. Um. Vou pegar o outro lado de frente. Put. delicious. Confir taste. наш cara., drink into water. O нравção do outro lado. H вой ser mais além do outro lado de frente. Bem, um. Estar para trás. Colonку, o menu, Punto, junto, top, flash, push, flash, quieto. E aí pessoal, curtiu o treino? Então esse é o treino aula de ataque, foi bacana trazer algo novo pra vocês, pra vocês verem na prática e pra vocês verem que a gente não tá brincando, que o nível do trabalho do canal tá crescendo com essas pessoas maravilhosas aqui, trazendo pro canal. E esses cão incrível. Olha lá, Eder, a bolsinha d'água, olha lá. Olha que bacana pessoal, o que que é o nível do profissional? O cara taca a bolsa dele lá, que é lío pra tomar água e depois do treino sempre água pro cão, ó. Pra não desgastar o cão e não dar fadiga no cão. O cão entender a brincadeira, ó. Então tá aí, ó. Treino de ataque. Hoje estamos aí de novo com o Eder, com a cachorra dele. Opa, agradece, agradece. Boa, boa. Viu? Muito bom, muito bom. Tá mais esperto, Eder. Muito mais esperto. Acho que hoje tá bom, né, Eder? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não, tá bom, não tá bom. Eu não consegui mais trabalhar de coisa, focar, não tem ninguém pra focar, é só ele. Não, mas agora nasceu, né? Sabe o que ele vem ali? Porque eu amarro ele ali e eu provoco. Então ele não raciocina. E aí ele fala, eu convido vários, o cara tem medo, chega aqui, acabou, os caras não viram homem, né? Não, mas agora vai mudar. Só que hoje, hoje não é o dia, ele tá muito alto, sabe por quê? Não, não, ele levanta rápido. Sim, sim, ele levanta rápido. Traz o pilote ali. E aí, como é que eu vendei? Bicha, sabe por quê que o King vem em mim? Porque como eu não tenho ninguém pra trabalhar, eu amarrava, eu. Não, eu provocava. Não, tipo, ele dizia assim, ó. Ah, é tu? Eu vou em ti também. Ele gravou. Tu entendeu, ele? Ele vem. Não, só tem a senhora. Obrigada.